O Trilhas da Democracia de hoje entrevista a Cida Ramos, deputada estadual do Partido Socialista Brasileiro da Paraíba. Cida, seja bem-vinda ao Trilhas da Democracia. Passados nove meses do governo Jair Bolsonaro, quais são as principais baixas no que diz respeito à seguridade social no Brasil atual? Primeiro, eu gostaria de agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui, Marcos. Não é todos os dias que a gente tem a possibilidade de poder discutir, trocar ideias num programa tão qualificado. Dizer que a Seguridade Social, e eu diria dez meses do governo Bolsonaro, nós temos um país devastado, do ponto de vista econômico, enfrentando um processo de depressão muito forte. Eu posso afirmar que nós já entramos num processo de depressão, não é mais recessão. É economia totalmente paralisada, sem uma perspectiva sequer para nenhum setor. Nenhum setor da construção civil, nenhum setor industrial. A única coisa que apontam é a venda completa das riquezas nacionais. A Seguridade Social, eu diria, sofre ataques violentos. Nós estamos assistindo um processo de desmonte, mas mais do que isso, um processo de criminalização na área da Previdência, da assistência e da saúde. A Previdência enfrenta uma reforma que está sendo posta e está sendo negociada o tempo todo com os parlamentares a peso de ouro. uma reforma da Previdência que vai prejudicar pensionistas, vai prejudicar viúvas, vai prejudicar pessoas com deficiência. É uma reforma que ela é uma reforma fiscal. Ela não é uma reforma que o objetivo é estruturar uma Previdência Social. Ela não tira privilégios. A gente vai ver o caso dos militares que continua da mesma forma. Então, nós temos um processo na saúde que vai na mesma direção. Sobra, não se sustenta essa ideia de que a reforma da Previdência veio para combater privilégios, né? De forma alguma. Toda discussão sobre a Previdência de militares, policiais, demonstra que determinados privilégios vão ser preservados. Permanecem, são preservados e se a gente for colocar mesmo, observar todo o texto, os mais prejudicados serão os mais pobres. Eu sou professora universitária, não vou pegar nem o caso das universidades, mas daquele cidadão que trabalha no comércio, que ganha um salário mínimo, dois salários mínimos, serão os mais prejudicados. Aumenta o tempo de contribuição, aumenta o tempo de serviço, não se garante uma aposentadoria, uma pensão para a viúva integral. Então, são muitas baixas, eu diria, para os trabalhadores brasileiros. É uma reforma recessiva, fiscal e que não vai gerar o que eles prometem, que seria arrecadar para garantir o futuro dos que vierem a se aposentar. Muita falácia, muito fake news e, concretamente, perda de direitos. Eu te interrompi na hora que você ia começar a falar da saúde, né? O sistema único de saúde. O sistema único de saúde, ele vem sendo atacado desde 2006, né? Com a PEC, que congela os recursos para a saúde, ele vem sendo atacado com a destituição, eu diria, e o fim de vários programas, as farmácias populares, né? O próprio, as próprias, a própria discussão dos recursos, né? A ausência de propostas concretas para a gestão. Então, a saúde também está enfrentando um desmonte grande. É só ir em qualquer hospital de grande porte e a gente vai ver como está tendo, como está sendo o atendimento, né? A Globo, contraditoriamente, noticia todo dia o caos na saúde e, ao mesmo tempo, apoia essas políticas recessivas. Então, eu diria que a política social, como um todo em nosso país, ela está sendo desmontada, né? Tudo que nós conseguimos construir numa década está sendo destruído, num país que tem pouca tradição de investimento na área social. É algo muito preocupante quando a gente olha para 14 milhões de desempregados, né? Quando a gente percebe e começa a ser visível a presença de moradores de rua com muita força em rodoviárias, em sinais, crianças que até então a gente não via porque tinha vários programas e a gente começa a perceber essas crianças na rua. É o primeiro sinal de que nós estamos marchando num caminho que é um caminho muito perigoso, que é o caminho que coloca os mais pobres como única opção à criminalidade. Cila, você foi, durante oito anos, secretária de desenvolvimento das duas gestões de Ricardo Coutinho. Essa tua experiência à frente da secretaria é num outro contexto, que não é esse contexto adverso que nós vivemos hoje. Qual é o balanço que você faz desse período dos diálogos existentes entre município, governo do Estado e poder central, num outro período da história brasileira, como eu disse? Eu tive uma experiência riquíssima. Eu sou professora universitária, eu estudei a minha vida toda, fiz mestrado, doutorado, tive a oportunidade de poder estudar e elaborar políticas públicas. A Secretaria de Desenvolvimento Humano, e talvez tenha sido essa oportunidade que me fez deixar a gestão na universidade para assumir no governo do Estado, tenha sido a oportunidade de aliar dois elementos. A possibilidade do estudo, da elaboração com a execução. Eu tive o privilégio de formar uma equipe que vinha em sua grande maioria da academia, de profissionais que terminaram seus cursos. Então, com muita vontade de realizar, eu tive a possibilidade de ter, e isso é um elemento fundamental, você olha as políticas públicas através do orçamento delas. De um orçamento que era de 5 milhões no Estado, nós passamos para mais de 230 milhões. Então, efetivamente, nós construímos políticas públicas para o idoso, para criança e adolescente. Uma secretaria que era totalmente desacreditada, as pessoas diziam a mim, vai fazer o que? Numa secretaria que nem tem dinheiro, ninguém sabe o que faz, ninguém reconhece. E eu pude construir não apenas o marco teórico, legal, jurídico da legislação, instituir a política de assistência social e ver muitos programas fazer a diferença na vida das pessoas. Programas que foram premiados internacionalmente, como é o Cidade Madura para Idosos, construir condomínios com toda a infraestrutura, como é o caso de redário, horta, centro de convivência, pista para os idosos se exercitarem. Um condomínio que pode ser comparado a qualquer condomínio para classe média no Brasil. Isso para idosos que muitas vezes não tinham sequer onde morar. Então, construímos mais de oito condomínios, nós pudemos atender segmentos que nunca, como é o caso de crianças, em situação de rua, em situação de violação de direitos, de abuso de exploração sexual, que não tinham para onde ir em função desses abusos, voltavam para a própria casa. E a Paraíba, ela pôde implementar várias casas-lares. Então, assim, foram muitas políticas públicas, num momento importante da vida do país, da democracia, porque ao mesmo tempo que Ricardo era governador, que nós estávamos na secretaria, nós tínhamos à frente, pegamos uma parte do governo Lula e depois da presidenta Dilma e nós fomos eleitos, inclusive, presidente do Fórum de Secretários, de todos os secretários do Brasil. O que nos ajudou na elaboração das políticas públicas, inclusive em nível nacional. Comparando com o quadro atual, e para fechar a discussão sobre seguridade social, sobre o tripé da seguridade social, quais são as perspectivas relativas à assistência social no atual governo? Muito difíceis. Se a gente conseguiu, nesse período dos últimos dez anos, colocar assistência social ao lado da saúde, da educação, no terceiro orçamento do Brasil, das políticas públicas, a assistência passou a ocupar o terceiro lugar, nós hoje estamos assistindo um corte completo nessas políticas, principalmente nos serviços prestados à população, no fechamento de CRAs, de CREAS, porque os municípios, eles não conseguem segurar a política se não vier o cofinanciamento federal. E esse cofinanciamento, ele está totalmente atingido pela não vinda de recursos para assistência social. Então, é algo que nos preocupa muito. Eu presido a Frente da Assistência Social, lá na Paraíba, criei a Frente Parlamentar em Defesa da Assistência, da Seguridade Social. A gente tem percorrido o Estado todo, e eu tenho procurado uma articulação nacional com as outras assembleias, com deputados de vários estados, inclusive aqui de Pernambuco, para que a gente possa somar esforços, cobrar dos nossos parlamentares federais investimentos e recursos para essa política. O diálogo entre secretários, entre deputados do Nordeste realmente assinala uma diferença em relação, um ponto fora da curva em relação ao restante do Brasil? O Nordeste resiste realmente ou é apenas uma figura de retórica? O Nordeste resiste. E eu diria que esse consórcio que os governadores criaram é uma tentativa de sobrevivência e de resistência. Eu tenho certeza que o Nordeste diz não a esse projeto de sociedade, porque destrói todas as conquistas e os indicadores que o Nordeste alcançou nos últimos anos de desenvolvimento. O Nordeste cresceu, na média, mais do que o próprio país em termos da economia, em termos de investimentos, e a gente não quer retroceder. Os governadores têm a nítida noção de que o povo nordestino rejeitou eleitoralmente e rejeita diariamente esse governo, que é um governo neoliberal, mas é, sobretudo, um governo muito preconceituoso para com o Nordeste, um governo que não quer investir na nossa região, e um governo que vira as costas para essa região tão importante do país. Cida, você tem uma deficiência física, e como é que você encara, na condição de pessoa com deficiência, o comportamento, pregresso, na verdade, do atual presidente da República? Jair Bolsonaro votou contra o projeto de lei que resultou no estatuto da pessoa com deficiência. O Bolsonaro votou contra a adesão do Brasil à Convenção Internacional da ONU sobre as pessoas com deficiência. Recentemente, já com o presidente da República, ele destituiu o Conselho Nacional das Pessoas com Deficiência. Ou seja, há todo um histórico do atual presidente da República contrário às pessoas com deficiência. E cria uma performance, que é essa, da apresentação dos seus discursos, a tradução dos seus discursos em Libras, a Primeira-Dama fazendo também o seu discurso em Libras. Como é que você avalia essa situação? A pessoa com deficiência, nos últimos 10 anos, avançou muito em suas lutas. Nós dissemos nada sobre nós sem nós. Se antes nós tínhamos um quadro onde os familiares travavam essa luta pelas pessoas com deficiência, eu diria que nos últimos 15 anos, a pessoa com deficiência sai às ruas e diz que queremos ser protagonistas. E coloca algo que eu formulo da seguinte forma, deficiência é uma questão social, é uma questão para o poder público, ela não é um problema do indivíduo. A deficiência não diz quem eu sou, ela traz uma característica minha, mas ela não me define como pessoa. A partir daí, nós tivemos uma série de conquistas. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, 2015, nós temos a Lei de Inclusão Brasileira, nós temos a Lei da Acessibilidade, temos a Lei do Viver Sem Limite, que foi um programa fundamental, que coloca que a pessoa com deficiência, ela quer usufruir da vida da cidade, do Estado, do país, em suas diversas áreas, seja no direito de ir e vir, a acessibilidade está colocada, na educação e marcos até 2015, 2014, a pessoa com deficiência, para estudar, ela tinha que pagar uma taxa extra, muitas das vezes, em escolas e universidades, como se ela fosse um cidadão diferente. E todo esse marco teórico possibilitou à pessoa com deficiência ela reclamar direitos. Por isso que o marco teórico é tão importante, o marco teórico e jurídico. E nós avançamos muito. Nós temos hoje, nesses dez meses, grandes retrocessos. Quem pegar o texto da reforma da Previdência, voltando à Seguridade Social, vai poder lá ver o que está escrito para quem sofre acidente de trabalho, para quem fica com invalidez temporária. Vai ver o que está destinado para as viúvas, os pensionistas e as pensionistas que têm filhos com deficiência. Então, nós estamos assistindo não apenas um presidente que historicamente se colocou contra esse segmento, mas nós estamos assistindo um presidente que, ao destruir a política de assistência social, intenta, e a primeira proposta da reforma da Previdência, ela claramente intentou contra a pessoa com deficiência, tirando o BPC, o benefício da prestação continuada. Houve uma grita muito grande, porque seria algo absurdo demais e muito pesado, mas esse... As referências ao BPC no texto da reforma foram retiradas agora pelo relator Tasso Gerissati no Senado. Exatamente. Então, nós ainda estamos sob ameaça à pessoa com deficiência. Destituir o conselho da pessoa com deficiência é dizer claramente aqui não vai ter política nenhuma e nem vai ter controle social por parte das pessoas com deficiência, nem nós queremos cobrança nesse segmento. O que nós estamos assistindo é um retorno à benemerência, que é algo muito grave, atinge diretamente a pessoa com deficiência, porque nós renegamos essa questão do favor, nós renegamos durante anos e anos que a gente está construindo esse caminho, essa política, nós dissemos que nós não queremos ser tratados como... com piedade, nós queremos políticas públicas, porque ela reafirma direitos e ela nos trata como qualquer outro cidadão. Se nós temos necessidades, cabe ao poder público atender a essas necessidades através da acessibilidade, através do acompanhamento da criança na escola, ele precisa muitas vezes de um tutor, de alguém que chegue e reforce aquela parte que ele necessita. eu tenho certeza que quando nos é dada a oportunidade, nós podemos fazer coisas inimagináveis. Eu quero dizer a você que eu venho de Sapé, de uma cidade pequena da Paraíba, eu tive paralisia infantil em 1964 e eu tive uma avó que era... nem tinha estudo, mas foi muito importante na minha vida. Ela sempre, sempre me afirmava não está em você o problema, está na sociedade. E ela dizia, ninguém é maior ou menor do que você, é todo mundo no mesmo tamanho, bote isso para que ninguém possa lhe diminuir. E, desde aquela época, eu compreendi que a política pública era fundamental para que a pessoa com deficiência se reconhecesse como cidadão. Cida, você vem acompanhando o número de concessões do benefício de prestação continuada durante esse governo? Se encontra realmente paralisado esse processo de concessão do benefício? Não apenas paralisado, como os peritos eles ganham, estão ganhando por cada benefício que é revisado e cortado. Isso é muito grave. Lá na Paraíba nós temos, e no Brasil inteiro, aqui em Recife também, famílias, eu vi uma agricultora com um filho com deficiência, 18 anos, ela com ele no braço e o benefício não era concedido. Uma casa extremamente pobre, ele usa fraldas diariamente e ela dizia eu não tenho deputada, como fazer nada porque eu procuro o INSS, eles não me dão resposta, não concedem o benefício. Há nitidamente um direcionamento para inviabilizar a concessão de novos benefícios e cortar os atuais benefícios. E para você ter ideia, as equipes técnicas que dão parecer, que é composta de assistentes sociais, é composta por profissionais da área da Seguridade Social, eles estão sofrendo uma pressão muito forte para que sejam retirados do parecer dado para a concessão do benefício. É um ataque violento às políticas públicas e à criminalização delas. Hoje pela manhã eu escutava o raio e ouvia a discussão sobre 30 mil pessoas que foram pegas no Bolsa Família para serem excluídas porque estariam fazendo uso indevido. E eles aproveitam um caso ou outro para você ter ideia, na Paraíba foram 90 famílias de um total de 527 mil. Então, 90 de 527 mil não representa absolutamente nada, mas o ataque não são essas pessoas, o ataque é ao programa para que esse programa ele seja desmoralizado e possa ver a extensão dele. esse é o grande objetivo. Nós temos um governo que vai muito numa perspectiva neoliberal e de desmoralização e descrédito das políticas sociais. E, Cida, qual é o impacto da extinção do Ministério do Trabalho para a pessoa com deficiência que se encontra no mercado de trabalho ou então na intenção de entrar no mercado de trabalho? Eu diria não só para a pessoa com deficiência, mas para todos os trabalhadores é uma situação, o CINE ele representava a possibilidade daquela pessoa que está há muito tempo com o currículo entregando de ter um contato, de ter uma perspectiva, de dizer a situação dele, de poder ter acesso a um emprego e o desmonte do CINE significa a desvalorização do trabalho em detrimento do capital. Isso vem aliado à precarização, isso vem aliado a uma reforma trabalhista que visou e que hoje está dando os primeiros resultados porque quando foi colocada dizia que ia gerar milhares de empregos e a gente não viu isso, muito pelo contrato. o trabalho intermitente ele está aí presente todos os dias, seja nas farmácias, seja naquelas pessoas que entregam alimentos, seja no comércio, então o que nós estamos vendo é que o desmonte do CINE faz parte de toda uma política que objetivou não apenas desmontar o CINE, desmontar também o Ministério do Trabalho, desmontar as delegacias regionais, abrir caminho para que inclusive aquele trabalho escravo sequer seja fiscalizado. Então há uma licença poética hoje para ultra exploração da força de trabalho e da precarização do trabalho. A destruição dos CINE é apenas um elemento de vários outros que conformam essa iniciativa do governo federal. Se eu queria agora que a gente conversasse um pouco sobre a tua inserção na vida política. Você foi militante do movimento estudantil, você dirigiu durante três gestões a associação de docentes da Universidade Federal da Paraíba e depois disso a gente já falou aqui, você foi durante oito anos secretária de desenvolvimento humano do governo da Paraíba, hoje deputada estadual. Como é que nos momentos de atuação do embate político, das disputas internas que aconteceram durante todos esses momentos da tua biografia, como é que se dava essa confrontação e qual era a reação daqueles, digamos, contendores da tua... Eu posso afirmar a você que não é fácil para uma pessoa com deficiência se inserir na vida política, principalmente mulher. E se você vem de uma família, de família, eu sou filha de um caminhoneiro e de uma dona de casa. A política ela é pronta primeiro para os homens e segundo se tem mulheres na Paraíba somos 36 deputados, apenas 5 mulheres. Mas ela é preparada para aquelas mulheres que vão substituir o pai, o irmão, o tio. Viu uma mulher que é professora, que não tem recursos e que é uma mulher com deficiência? É muito difícil você... Eu posso afirmar que eu não pedi licença, eu arrombei as portas para poder me constituir como uma cidadã, como um sujeito de direitos, né? E a pessoa com deficiência ela é vista ainda como alguém, um cidadão que é assexuado, eu sou mãe de duas filhas, né? É alguém que é visto como ainda por parte de algumas pessoas e principalmente na política de alguém que não deve estar na vida política, que a ela cabe o espaço doméstico e poder você se inserir contra isso é algo muito difícil. Eu digo a você, todos os dias eu enfrento o preconceito, a discriminação, mas a minha determinação ela é imensa. A minha determinação é muito forte nas leis que eu estou aprovando, quando eu escuto as piadinhas, mas é muita coisa, é cota, é isso, é aquilo para a pessoa com deficiência e você sente nas mínimas palavras, eu costumo dizer, Marcos, que eu vejo e eu percebo o preconceito no olhar. As estatísticas mostram que são quantos milhões de brasileiros que têm algum tipo de deficiência? No Brasil, 46 milhões. É muita gente, não tem como nos tornar invisível. E qual é o percentual? Quantos deputados, deputadas estaduais com deficiência ou deputados federais ou vereadores com deficiência? Eu tenho conhecimento, nós não temos ninguém, eu tenho, como deputada estadual, eu sou a única, tenho um deputado federal de Pernambuco, inclusive, acho que é de Pernambuco, que tem deficiência visual ou baixa visão, e a senadora do PSDB de São Paulo. Então, somos pouquíssimos na política. Talvez seja o exemplo maior de subrepresentação da população, de uma parcela da população brasileira nos espaços... Públicos. Públicos. Em termos institucionais da vida política, com certeza. Por isso que eu tenho insistido tanto na Paraíba em colocar essa pauta. E eu quero dizer que eu fico muito feliz de poder ver que mulheres estão criando, depois da nossa presença no Parlamento, estão criando a Associação de Mulheres com Deficiência, está pipocando o movimento da pessoa com deficiência. Recentemente, tivemos uma grande movimentação porque existe um programa na praia acessível, na principal praia de João Pessoa no Cabo Branco e alguns moradores de um prédio disseram que esteticamente estava prejudicando aquela praia. E nós fizemos a resposta fazendo um grande movimento público, contou com o apoio de várias, várias pessoas e foi bonito ver as pessoas dizendo que a praia é nosso espaço porque nós podemos estar onde nós quisermos estar. essa é a minha luta, meu mandato é um mandato que tem uma mensagem para a pessoa com deficiência, mas a minha candidatura e o meu mandato não é exclusivo para discutir a questão da pessoa com deficiência, para discutir a sociedade brasileira, relações mais humanas, justas e os direitos sociais. Cida, muito obrigada. Obrigada a você, meu querido. E o Três da Democracia volta na próxima semana, sempre às terças, às 9h30 da noite com reapresentação aos domingos às 7h da noite. Até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri